Mais uma criança Yanomami morreu vítima de desnutrição e desidratação em Roraima. Os Yanomami vivem uma grave crise humanitária e sanitária por conta do garimpo ilegal e parte desses garimpeiros têm fugido da reserva indígena. A fuga de garimpeiros foi identificada por setores de inteligência do governo federal e do movimento indígena. Desde a semana passada, quando a Força Aérea Brasileira assumiu o controle do espaço aéreo da terra Yanomami, o garimpo tem caído. A medida afeta em cheio as pistas de pouso clandestinas usadas por esses garimpeiros. Temos essa informação já, que muitos garimpeiros estão saindo, mas é bom que saia mesmo, né? Porque assim a gente até diminui a operação que precisa ser feita para retirar 20 mil garimpeiros, demora aí um tempinho, né? Não se justifica que voos continuem sobrevoando aqui o território Yanomami, sendo que aqui no Estado não há nenhuma autorização, nenhuma, para exploração de minérios. A ministra dos Povos Indígenas acompanha em boa vista as ações emergenciais de socorro à crise humanitária e sanitária vivida pelos Yanomami por conta do garimpo ilegal. Ontem, mais uma criança, um bebê de um ano, morreu vítima de desnutrição e desidratação na região de Surucucu. Segundo a ministra, um hospital de campanha vai ser construído para atender os indígenas. Nos últimos dias, cerca de mil indígenas foram resgatados com quadros de pneumonia, desnutrição severa e malária. Um inquérito foi aberto na Polícia Federal para investigar crime de genocídio. E para a próxima quarta-feira está prevista mais uma ação contra o garimpo, acompanhada pelo ministro da Defesa, José Múcio, e todos os comandantes das Forças Armadas. Segundo uma nova denúncia do líder Júnior Ekarurari Yanomami, três indígenas da etnia foram assassinados por garimpeiros na região do Moshi, dentro da terra indígena. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a FUNAI foram acionados para apoiar no resgate dos corpos, segundo o líder indígena.